Leu, 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 lá, tá pra cima deles, leu, lá, oh, leu, 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 lá, tá pra cima deles, leu, lá. Chega junto e me diz se isso acontece com você, quarta-feira e domingo meu peito bate forte. Há um novo velho brilho levitando pelo ar, que foi securronado agora é Neymar. É o toque certeiro na hora que precisa, no momento de genialidade bate e pronto, eu sou mais eu. É swing e da massa, swing e da raça, também vou swingar, brasileiro que brinca com a bola hoje tem cara de Neymar. Suinga, ê, suinga. Suinga é suinga, suinga é suinga Suinga com alegria e ousadia Neymar, ô Neymar, passa a bola aqui, chanta a bola ali, guarda a bola lá Neymar, ô Neymar, passa a bola aqui, chanta a bola ali, guarda a bola lá Se eu estou tranquilo, já não sei o outro lado, quando chego no jincarco Os olhares tão vidrais, no que eu faço? Pois cada passo é um compasso Eu sei que tu estremece, colimba do teu espaço, eu vou pra cima Só no balanço, eu sou Neymar, de um lado para o outro, eu quero ver me acompanhar Eu sou parado na pancada, vida cheia de militares, eu parei com sua frente Caio nesse meio de um drible, me inspira, seu sina pra eu arrancar A bola está laçada, eu quero ver você tomar O gol é minha mira, já não dá pra segurar A bola está lá dentro, é pra galera delirar Suinga, é, suinga Suinga com alegria e ousadia Suinga, é, suinga Suinga, é, suinga Suinga, é, suinga Suinga, menino rei da vila Neymar, ô Neymar Passa a bola aqui, chuta a bola ali, guarda a bola lá E aí A bola ali, guarda a bola ali, guarda a bola ali, guarda a bola ali